Bom, vou tentar fazer um fogo para o meu render, então vou adicionar uma esfera, que seria o meu emissor. Essa esfera eu vou aplicar nela um quick smoke, que vai criar para mim essa caixinha aqui. Eu vou subir um pouco essa caixinha aqui, que vai ser o espaço onde o meu fogo vai acontecer. Eu vou puxar ela toda para o lado também, só para ter um pouco mais de espaço. E... Vou dar um apply aqui, um object. Apply. Protection scale. Object. E... O que eu criei aqui? Vamos lá. Eu criei esse objeto, e quando eu adicionei o quick effects, o quick smoke, ele transformou esse objeto num flow. Num fluido, na verdade ele transformou num fluido do tipo flow, configurado como fumaça. E ele criou esse objeto como fluido, mas com o tipo domínio. Isso aqui está gerando para mim essa fumaça aqui. O meu tipo de domínio é gás, mas o meu tipo de flow eu quero fire. Ou fogo e fumaça, eu não sei. Outra coisa que eu quero é uma cena mais curta, porque eu não quero ficar tocando isso o tempo todo. O que mais que eu quero configurar aqui é... Isso aqui acho que aumenta a resolução do meu fogo. As amostragens. Deve ficar mais pesado também, se eu usar... E... Eu acho que eu não preciso fazer muita coisa aqui não. Nesse espaço aqui... Talvez eu queira mais definição. Seja mais... Mais definição. E aí eu não vou querer o fogo inteiro aqui não. Eu vou querer só um pedacinho. O que mais que eu posso configurar aqui? Eu queria que ele fosse mais... Turbulento. Então eu vou colocar um noise. Como é que funciona isso aqui, ó? Deixa eu aumentar o tempo de duração. Eu falei que eu não queria um tempo longo, mas acho que eu quero. Beleza, eu vou clicar mais resolução. Então isso está baseado na resolução do domínio. Meu domínio está com 64. Se eu pôr 128, vai ficar pesado para a chuchu. Mas ele vai ficar bem... Mais quebradinho. Deixa eu ir processando aqui. E aí Deixa eu ir processar. Sem pressa, sem pressa. O que acontece? O plano não é usar o fogo direto na cena, porque o fogo direto na cena vai ficar super pesado. O plano é fazer um render da imagem e usar esse render da imagem para poder fazer o que que é o fogo mesmo. Aqui, eu não vou esperar ele processar tudo aqui, não. Tem um tempo de dissolver. Deixa eu ver o que é o que é o que é o tempo de dissolver. Eu vou voltar para o treinador, é só para ir rapidinho. Ele não está processando o bake inteiro. Ele não está processando o bake inteiro. Eu acho que ele está terminando antes. Quer ver? Ele está terminando no frame 50. Por isso que ele não está processando tudo. Não, mas está bem legal. Está bem legal, está bem legal. Deixa eu sacolejar esse fogo. Será que se eu colocar um campo de força aqui... Eu tenho uns campos de força, eu tenho um que se chama turbulência. Deixa eu ver se o que acontece se eu colocar uma turbulência no meio do rolê. Deixa eu pôr uma força de 10. Deixa eu pôr ali o meu ponto. Deixa eu pôr um noise aqui. Ele está fora do meu rolê, né? Eu criei a turbulência, ela está aqui. Nunca que ela vai afetar o meu fogo, se eu não colocar ela dentro do fogo, né? Vamos soltar a simulação aqui. Deixa eu aumentar o poder dela. Talvez eu não esteja vendo por causa da resolução. Global, absorção. Deixa eu mover ele aqui para ver se ele está fazendo alguma coisa. Deixa eu trocar, deixa eu tentar um vento. Deixa eu ver se... Talvez eu tenha que dar bake dessas coisas. Talvez eu tenha que dar bake. Deixa eu voltar aqui com a turbulência. Deixa eu voltar para o meu domínio. Então, esquerda, ele está sensível aos campos de força. Tá, a turbulência está aqui. Está todo mundo ligado. Beleza. Deixa eu aumentar a resolução um pouquinho. 64. Vamos tocar a simulação de novo. Ah, dá para ver a turbulência aqui, sim. Porque ela está afetando. Se eu quiser mais definição, será que tem algum outro lugar que eu possa aumentar? Deixa eu ver. Fica mais baixo. Vamos ver se aqui fica mais alto. É, fica super pesado. Senhor Jesus. Então, vamos dar um bake. Vou dar um bake. Eu vou pôr uma resolução alta. E... No cache, eu vou querer o cache do tipo final. E eu vou dar bake. Ele vai demorar um bocado para você processar. Mas aí, enquanto ele processa, eu explico o rolê da vida aqui. Para fazer o efeito fogo, eu posso pegar um vídeo, uma sequência de imagem e colocar na cena. Então, assim, como eu posso pegar um vídeo, né? Eu posso só pegar isso aqui e encaixá-la na minha cena e fazer o fogo. Mas, eu teria que adquirir os direitos de um vídeo desses, né? Para poder usar de forma comercial. Ou eu teria que achar uma fonte livre. Eu lembrei que o Blender tem simulação de fogo dentro dele. Então, assim, é demorado aqui? É. Mas, ele pode contribuir para o acabamento da minha cena, né? Ou seja, o fato de eu ter o controle sobre a simulação do fogo, pode ser que eu faça o fogo exatamente do jeito que eu quero. Então, eu vou deixar isso aqui dando bake. O vídeo. Eu estou com ele aqui. Eu vou mover ele lá para a minha pasta de produção. Vou deixar ele aqui. E aqui eu vou fazer esse aqui. Ele é um stock footage. Vou deixar ele aqui assim. E eu vou abrir um outro Blender. Nunca é muito esperto ter dois Blenders abertos, não. Mas, eu vou colocar o stock footage lá. Ou seja, eu vou vir aqui, ó. E eu vou colocar aqui na minha tocha, né? Aquela imagem de fogo, tá? Então, eu vou importar como plano, né? Isso aqui é um add-on que você tem aqui nas preferências do Blender por padrão, tá? Então, deixa eu abrir de novo aqui nas preferências. Então, se você procurar por image, por padrão vem ele, só vem desabilitado, tá? E aí eu vou pedir para ele importar uma imagem como plano. Vou pegar o meu stock footage. Eu não quero alpha, ele não tem alpha. Eu quero ele shadeless, ou seja, eu não quero que ele tenha, tipo, efeito, ou que ele seja no limite, né? Ou seja, eu tenho isso aqui. E eu tenho como trazer sequência animada e tal, né? Então, eu posso importar ele aqui, ou eu posso criar um plano, né? Então, do mesmo jeito. Ou seja, eu posso exportar ele por lá, ou eu posso adicionar um plano aqui. Mais ou menos no formato do vídeo, né? E criar um shade para ele. Que seria o stock footage. Opa, eu tô no janela de partícula, por que, senhor? Deixa eu tirar isso aqui, que eu não quero isso aqui. Eu quero o material. Então, esse aqui vai ser o meu stock footage. E eu vou entrar com o input de imagem. Vou abrir isso aqui, ó. E ele vai entender que isso é um vídeo. Ou seja, ele vai entender que isso aqui é um vídeo. Eu posso pedir ele em círculo, ele com alto refresh. E eu tenho só que saber quantos frames ele tem. Eu não sei quantos frames ele tem. Ele deve estar aqui. Ele tem... Parece que ele tem algo em torno de 40, 50 frames. Não, esse é meu arquivo. Deixa eu ver. É, imagem. Deixa eu ver se ele tem as propriedades. Ele tem 501 frames. 501 frames. Então, ele tem 501. E eu vou falar que isso aqui é a minha cor. E que isso é a minha emissão também. Vamos ver ele aqui na cena. Vai demorar um pouquinho pra processar, porque eu tô fazendo um bake. Junto com isso aqui. Ótimo. Eu não quero especular nele. Pode ser 100% rugoso. Tanto faz. Mas, o que acontece? Aqui, ó. Eu quero colocar. Vamos pro meu render. Eu quero falar que isso aqui tá adicionando na minha cena. Então, eu vou vir aqui. E vou pedir um shader do tipo add. Add shader. E vou falar que... É a mesma lógica, né? Eu vou criar aqui um emissão. Eu coloquei o emissão aqui. Mas... Eu vou ter um emissão separado, tá? Então... Eu vou pegar aqui. Eu vou criar um emissão. Vou falar que essa cor é emissão. E ela afeta o edge aqui da minha cena. Ou seja, eu tô somando ela na minha cena. Deixa eu ver o meu alfa aqui. Ah, mentira. Mentira. Eu não quero emissão aqui. Eu quero transparente aqui. Eu quero cavar a imagem. Eu quero que ela seja transparente. Então... É um pouco diferente o meu rolê. Eu quero que isso aqui defina a transparência. Isso aqui vai continuar sendo emissão. Beleza. Deixa eu só mover isso aqui pra cá. Só pra... Só pra... Tá. É... Agora eu preciso configurar... Esse aqui não tem um alfa. Né? Ou seja, esse aqui não tem um alfa. Então eu vou improvisar um alfa aqui. Ou seja, eu vou pegar um... Um converter. Né? Tipo... Color Ramp. E vou falar que essa cor aqui... Ela na verdade... Ela converte pra alfa. Tá? Então assim... Só pra... Pra... É... Né? E eu consigo fazer... Tipo... Esse alfa influenciar aqui. Tá? Então eu deixo isso aqui por enquanto. E deixa eu configurar... Esse material... Pra ele ser transparente na cena também. Porque senão não adianta nada, né? Ou seja, se ele não for transparente aqui, ó. E não provocar uma sombra transparente também. É... Vai ficar estranho. Né? Então... Ou seja, eu quero que a minha imagem... Ela tenha transparência no espaço. Tá? Lembrando que isso aqui, ó. É... Isso aqui ele vai afetar a minha... Transparência. Ou seja, isso vai definir... Aonde é alfa e aonde não é. Não é alfa. É... Tanto na minha cor... Quanto na minha... Na minha imagem. Né? Então eu... Inventei um alfa aqui pra... Pra ele. Tá? E aí? Beleza. É... Eu acho que eu prefiro em vez do principal ter um emission. Pra poder controlar a força desse fogo. Controlar a força desse fogo. Deixa eu colocar isso aqui. É... Shader... Emission. Deixa eu inverter isso aqui. Porque meu... Meu... Alfa precisa... É... Bem roubadinho mesmo. É... É... Interessante isso aqui... É que isso aqui é um... É um rolê que dá pra fazer no motor e tal. Né? Então... Na hora que eu estiver tocando a cena... Eu consigo... Transformar esse... Esse filme em algo... Que toca junto com... Com... O meu modelo. Né? É... Mas aqui... Deixa eu só conferir meus nodes. Mas eu rolei esse aqui, ó. Tipo... Eu consigo fazer... É... Uma imagem sobre o meu modelo. Que vai dar a sensação de que tem... Um fogo acontecendo na minha cena. Né? E aí, tipo assim... Fica meio que... O meu cargo, tipo... Editar isso aqui pra conseguir... Um efeito melhor. Né? Ele não tá dando um play do jeito que eu gostaria que ele desse. Mas eu acho que ele é assim mesmo. É... Deixa eu fazer um... Tipo... Ele tá reconhecendo aqui. Mas aqui ele não tá. Deixa eu colocar aqui. Falando que é o input ao V. Não gosto de deixar sem. E... Deixa eu... Mudar o offset aqui. Só pra ver se ele tá... É... Ele reconhece. Ele só não tá renderizando aqui. Pode ser por... Qualquer motivo. Não sei nem se ele tá tocando, na real. É não. Tá. Ele só não tá tocando o vídeo. Na hora que eu tô dando um play aqui. Mas ele vai tocar. Mas o que eu tô... Vou distrair aqui. Então, isso aqui é uma opção. Deixa eu deixar salvo essa opção. Ou seja, é um jeito de eu fazer o fogo no meu personagem. Né? Um jogo... Pensando que eu vou fazer ele no render. Eu posso fazer o fogo direto no Blender. Ou seja, eu posso usar aquele sistema de partícula. Ou o sistema de simulação direto no Blender. Que é uma possibilidade. Ou eu posso fazer uma animação. Que é o que eu tô fazendo na hora que eu faço o... O bake. Deixa eu reduzir. Na hora que eu faço o bake aqui. O bake é muito pesado. Mas tem que lembrar que eu vou fazer esse bake uma vez. Pra não ter que fazer de novo. Né? E, obviamente, que eu posso também fazer animado. Ou seja, eu posso desenhar os frames. Se eu quiser aquela forma específica do... Se eu quiser aquela forma específica do concept. Deixa eu abrir aqui a... Então, se eu quiser manter esse design, né? Ou seja, eu posso fazer uma sequência de frames animados, né? Eu posso desenhar tanto no Blender quanto, às vezes, no Gimp mesmo. E criar uma sequência de imagens pra isso. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Eu vou só ver porque ele não tá tocando. Ele tem 500 e... Ah, eu sei o que eu fiz de errado. Eu sei o que eu fiz de errado. Eu coloquei o número de frames no Start Frame. Mas é que é super convincente, olha. É super convincente. Então, se minha simulação não der certo... Isso aqui vai super atender, assim, a minha demanda. Né? Isso aqui foi um... Um... Um Stock Footage, tá? Então, se vocês procurarem por... Stock... Footage. Vocês vão achar vários efeitos que vocês podem usar. Várias lojas que vendem. Vários serviços que fornecem gratuito. Eu não uso nível específico. Esse aqui é do Adobe After Effects. Da loja do Adobe After Effects, se eu não me engano. Esse aí eu peguei em outro semestre. Então, eu não lembro em qual semestre que eu peguei. Mas eu peguei tem bastante tempo esse for. Foi pra uma outra aula. Então, eu não lembro realmente qual que é a fonte de cor. Mas, como eu já peguei muita coisa do... Do site da Adobe. É possível, né? E se pegar, por exemplo, se for se meter a pegar no YouTube, alguma coisa assim. Observa o Copyright. Observa sempre qual que é a relação de Copyright. Quando você estiver fazendo isso. E se você não quiser se meter com... Com Copyright. Então, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas... É... Você pode tanto animar, né? Ou seja, tanto fazer um desenho animado e fazer os... Os frames. Quanto você pode fazer uma... Uma simulação. Usando ou o sistema de partícula. Ou o sistema de fluido. É... Eu tô aqui. É uma luta, né? Então... Esse Bake. Ele demora mesmo. Tá? Porque eu coloquei uma resolução muito alta. Eu não precisava colocar uma resolução tão alta. Eu coloquei. Né? Vai entender? É... Então, acho que dá tempo de eu... Brincar um pouco com o GIMP. Pra ver se eu consigo fazer... Fazer só uma imagem avulsa, de repente. Né? Ou fazer uma sequência de imagens. Então... É... Eu uso o GIMP pra tudo, tá? É um software de escolha mesmo. Então... Não repara. Se eu estiver fazendo... Várias coisas no... No GIMP. É... Eu vou pedir um arquivo novo aqui. Viu? Quadradinho mesmo. Vou criar aqui um... Um desenho. Como eu sou o autor do meu fogo. Né? Eu vou... Eu consigo mais ou menos já definir... O formato dele. Né? E eu sei que minha tocha, ela tá... Mais ou menos... Com... Um espaço aqui, né? Então... Isso provavelmente vai ser a minha base. É... E aí... O que acontece com o GIMP... É que cada... Layer é um frame, né? No GIMP. Então... Se eu pegar isso aqui... Vamos criar um novo aqui. Eu quero ele... White. E... A vantagem de fazer animado... É que você faz com menos frames... No final das contas. Então... Para um jogo acaba que... Isso é interessante. Tá? É... E o Blender... Ele tem um... Um filtro que é um playback de animação. Eu quero... Um zoom bem menor que esse aqui... Só pra... Nossa... Acho que não tá desenquadrado, não. E aqui eu tenho uma contagem de FPS, assim... Que me fala quantos que eu... Que eu fiz e quantos que... E aqui eu posso falar... Em vez de combinar... Deixa eu dar uma pausa. Eu acho que eu fiz meio gigantão aqui... A minha janela, tá? Enorme. Deixa eu... Colocá-la menorzinha. Tá. É... E deixa eu colocar um... Replace. Então, assim... Se for uma coisa mais estilizada, né? Dá pra fazer um... Com um número menor de frames, assim. Então, eu vou voltar aqui. Vou... Desenhar... Nesse aqui. Algumas... Faíscas, assim. Nesse aqui. Mesma coisa. Eu vou reforçar um pouquinho a... A estrutura que eu quero aqui. Eu, provavelmente, vou fechar isso aqui. Pra poder... Na hora de colorir. Eu tenho uma... Uma referência de... Aonde eu quero. E... Mesma coisa aqui. Vamos reforçar um pouco essas pontas. Deixa eu ver uma coisa. Eu criei... No primeiro frame. Eu criei... Essas chamas aqui. Eu vou fazer ela sumindo. Então... Ela vai pra cá. Essa aqui vem pra cá. No terceiro... Ela vem pra cá. E aí eu posso fazer... Um frame que antecede. Tchau... Um... E aqui ele volta para o outro Então vamos lá Quero de novo o playback Então vamos fazer uma arte final para isso aqui Vou pegar um... acho que eu posso fazer o seguinte Só para ficar mais fácil de finalizar Eu posso vir aqui e transformar esses caras em uma linha azul clarinha E na hora que eu fizer a finalização aqui vai funcionar Vou finalizar com preto mesmo Eu estou pensando que é um breche que eu gosto Que é o Herodad Talvez eu finalize com ele E para aquele lado também Deixa eu tentar com... Posso deixar você com 5% agora Como que eu der Como é que eu acho que... Não incomoda ser assim não E aqui eu queria fechar também mas... vamos... Eu quero apenas o layer que eu estou nele Eu quero apenas o layer que eu estou nele É... 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 Radeal talvez Vou tirar isso aqui só para mostrar o que eu estou fazendo Então... Vou fazer uma coisa assim Deixa eu colocar uma... uma... Deixa eu colocar uma... uma... Deixa eu colocar uma cor aqui... deixa eu... Mentira... Vou duplicar esse frame aqui só para ficar mais fácil de explicar o que eu quero tentar fazer É... 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 Então... Eu quero... um gradiente Mas agora eu quero um gradiente que seja... Shaped Certo... Eu vou querer ele como... File... File... Eu quero bloquear a transparência também... Deixa eu inverter... Deixa eu... Eu vou fazer uma coisa assim... sabe... Tratar o... O fogo desse jeito... Enfim... É... Eu estou só pensando nisso como uma possibilidade também, né... Então... Deixa eu tirar essa máscara... É... 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 Eu não quero senão... Eu quero voltar com o pincel... Deixa eu... Vou pegar o próximo... Deixa eu ver como é que está meu... 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 É... Ah... foi... Foi... Então... Espera aí... Então... Se você entendeu... É... Isso aqui... Vira uma sequência de imagem animada... Que eu posso colocar lá e... Tratar as cores para virar um fogo... Mas... Meu bem que aconteceu... E aí... O que eu posso fazer aqui, ó... É... Eu vou tirar todo esse... Esse espaço aqui... Vou colocar meu fundo preto... Né... É... Então... Aqui ó... É... Aqui ó... Aqui ó... O meu mundo preto... É... É... Estreio que eu... Eu marquei o viewport aqui... Meu Deus não está preto... Não tem problema não... Se o mundo está preto... Não tá preta aqui. Ah, é porque é essa cor aqui, ó. Por que eu tô fazendo isso aqui, tá? Deixa eu explicar pra vocês o que eu tô fazendo. Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque pra renderizar, pra eu vir pro render, não vai aparecer nada. Porque eu tenho que configurar material, shader, escambal. E isso pode demorar muito tempo. Muito mais do que vocês imaginam. Porque eu tenho que configurar um relé volumétrico. Porque esse fogo, ele tá em três dimensões. Então, isso pode realmente consumir tempo. E consumir tempo de render. Então, eu vou transformar isso aqui numa sequência de vídeo. Ou numa sequência de imagem. Eu nem preciso de todas. Eu posso pegar só alguns frames, tá? Mas aí, o que acontece? Eu vou configurar a pasta aqui, ó. Pra output. Então, eu vou lá no meu Ignite. Dentro de Testry, eu vou criar... Mentira, fora de Testry. Eu vou criar uma pasta aqui, Fire. Fire. E... Eu vou aceitar. Pode ser sequência de PNG, mas pode ser JPG também. Não precisa ser... Isso aqui, tá? E aí, em vez de eu renderizar isso... Deixa eu dar um... Deixa eu vir aqui nos frames. Acho que eu posso até dar um zoom aqui. Se bem que o zoom fica meio feio. Fazer assim. Eu vou vir aqui, ó. E vou pedir um Viewport Render Animation. E aí, ele vai renderizar os frames da minha... Que eu tô vendo no 3D. Ou seja, ele não vai processar igual o render. É mais ou menos o mesmo tempo que eu tô gastando pra... Pra ver o frame no Blender. É o tempo que eu vou gastar. Pra isso. Não, eu... Tô simulando um fogo. Então, ele não vai ficar... Tipo, preciso num tirambaço só. Mas acho que dá pra entender o... A pegada da coisa, entendeu? Ah, eu acho que o meu gradiente lá pode ser do laranjinha pro branco da chama que eu fiz. Eu faço um miolinho mais claro. Eu não sei qual que eu vou usar. No final das contas. Mas, enfim. É... Eu vou esperar aqui dar os 100 frames. O legal desse segmento de imagem é que eu posso parar a hora que eu quiser. Que ele tá salvando todas as imagens. Esse é um pouco melhor do que vídeo, na verdade. Isso é mais compatível com o motor de jogo. E eu sei que eu vou salvar. Porque se eu precisar fazer de novo... Essa simulação eu posso. E se eu configurar direitinho, eu posso estudar a Paint também dentro do projeto. Então, isso é algo que eu posso fazer. E aí, ó. Eu vou abrir o meu Night. Que tá com esse aqui. E aí, o que eu posso fazer é... Em vez de usar essa fonte aqui, que é uma... O vídeo, né? Eu posso vir aqui e pedir o Fire. Aqui eu vou pedir por nome. Eu vou pedir o primeiro fogo. Deixa eu vir aqui só pra vocês verem o que tá acontecendo. E aqui, ó. Em vez de eu falar que é uma imagem simples, Eu vou falar que é uma imagem em sequência que tem 100 frames. E ele vai tocar do mesmo jeito. Eu posso, inclusive, falar que eu tô usando só uma parte dos frames. Eu posso editar isso aqui. Mas... Deixa eu pôr um pouco pra frente aqui. Eu acho que eu vou reduzir a força desse aqui. E eu posso tratar as cores também, né? Então, deixa eu pôr um shader. Eu quero um... Tá vendo um Color Happy? Não, acho que é um... Não, acho que é um... Um... Um Corvo já me atende. Aqui, ó. Um pouco mais amarelinho. E eu tenho aqui um fogo tocando. Ou seja, eu consigo fazer um... Pro render, eu consigo fazer uma situação simples assim. Né? Então, essa é uma ideia de fogo. Né? Isso é um jeito de fazer a coisa. Não é diferente com a sequência de imagens. Eu só não vou terminar ela, porque senão vai ficar um vídeo longo. E eu meio que tava mostrando que tem um recurso de animação dentro dele. Né? Ou seja, na hora que eu finalizar a... Né? Os frames. Né? Eu consigo... Deixa eu tirar esse... Tá vazio. Tá vazio. Né? E... E eu consigo finalizar, pintar aqui. É... E... E... Dar um playback. E aí é só salvar cada imagem como... Um frame, né? Ou seja... No caso, eu uso... O... Tem mais de um... De um script pra isso. É... Eu uso um que se chama SportLayers. Né? Que... Ele já entende o nome da camada. E ele exporta todos de uma vez só. Então... É... Quando eu terminar a minha sequência de imagens, eu posso só escolher a pasta. E ele vai exportar os quatro frames pra mim. Separadinhos. Ou seja... Eu consigo fazer... Esse... Esse... Essa sequência de imagem pelo link também. Tá? Então eu só não vou fazer aqui porque... Isso era só um... Um... Um vídeo pra... Na nossa demonstração, né? Esse processo que a gente tá fazendo de demonstrar o que tá sendo feito. Mostrar aqui... Pra... Pro meu render... Eu provavelmente vou usar um fogo adaptado pro render. Não devo fazer um fogo de verdade, né? Não devo fazer um fogo mesmo, né? É... Mas... Repito mais uma vez... É... Se eu... Vier aqui... Dê a paint... É... Dos objetos... Que eu configurei lá, né? Que é o... Vai tá gigante, obviamente. E eu vou ter que configurar o shader pra ele poder existir, né? Então... Eu vou ter que pegar... Esses objetos aqui. Deixa eu ir no meu layout aqui só pra... Mostrar. Vou ter que pegar... É... Esses objetos... Dar uma escala. E vou ter que lidar com esse peso gigante... É... De informação aqui. Mas... De novo. Ele é um... Um fogo tridimensional, né? Então ele tem essa... Ele tem esse aspecto, né? De... 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 Se eu encaixar ele no objeto aqui... Ele vai tá cobrindo todos os ângulos, né? Ou seja... A vantagem dele é isso. Né? Só a desvantagem é que... Não é tipo... Só colocar aqui e fica pronto. Ou seja... Eu tenho que configurar o material, o shader... Ou seja, eu vou ter que vir no shading... Do meu domínio... Do meu domínio... Deixa eu ligar aqui o... As seleções... Deixa eu dar um view all aqui... Só pra vocês verem que tem um material... Eu vou ter que entrar com... Provavelmente... É... O input... Das cores... Da... Das cores da chama... Que... Vão tá aqui, né? Deixa eu só achá-la aqui... É... Viewport display... É... Eu não fiz um... Eu não fiz um color mapping... Eu não fiz um color mapping... Eu não fiz um color mapping... Eu pra onde eu vou ter que fazer... Ou seja, pra onde eu vou ter que fazer... Um... Um color mapping... Pra poder... Pintar esse fogo... Não sei pra onde eu vou ter que vir aqui... Escolher uma cor... Pra minha chama... E eu vou pedir... Flame... Eu acho que inclusive... Deixa eu fazer uma coisa... Deixa eu pôr mais laranjinha... Deixa eu pôr um pouco de alpha... Não... Acho que a alpha não me ajuda... Pelo menos não aqui... Talvez ele ajude pra cá... Mas enfim... É... Que eu coloquei uma... Uma... Uma cor aqui... Mas... Essa cor... Ela não tá afetando... Talvez eu tenha que vir aqui... E... Posicionar o meu flame... Em algum lugar aqui... Pra poder colorir... É... Ou até combinar mesmo... Outros... Flames... Não é isso... Não é isso... Deixa eu colocar aqui... Um Emission... Deixa eu ver se eu consigo colorir... Na marra... Isso aqui... É... É... Eu não tô... Pegando a cor não... É... Vamos entrar cá... Acaba que aqui... Eu consigo colorir... Mas ele tá colorindo a fumaça... Ele não tá colorindo... Ele não tá colorindo... Ele não tá colorindo... Extraordinário... Chega... Ele tá muito chega... Dois do fator... Não... Eu tava encerrando o vídeo... Não... Vou encerrar o vídeo... Vou encerrar o vídeo... É... Eu nem sei qual foi o que eu tô... É... É... Mas é por isso que eu... Que eu tô preferindo fazer com o vídeo... Assim... É... É... Meio... Meio... Meio sacal... Assim... Tipo... Não... Não necessariamente configurar o material... Configurar o material... Eventualmente a gente acha que é uma configuração que... Fica interessante... É mais a coisa do tempo... Sabe... Toda vez que eu dou um play aqui... Eu tô com um frame rate de 2... 0.8... Sabe... Muito corpulento... E o vídeo... Tipo assim... Os... Os testes que eu fiz com o vídeo... É... É real time... Tipo... Eu tô rodando a... A 30... Plênios por segundo... Então... Ser bem mais eficiente... Na hora de animar... De testar... De fazer as coisas... Né... É... Talvez... Seja um pouco mais sacal... Porque assim... Se eu for animar o fogo mexendo... Eu vou ter que realmente... Que... Pensar na origem... Né... Ou seja... Eu vou ter que... Provavelmente... Adaptar a origem do... 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 Do fogo... A minha tocha... Né... Então... Pra poder fazer... Uma balançadinha... Ou talvez eu tenha que fazer... Inclusive... Um... Um... Um rig... De... Com os frames... Pra... Pra... Poder fazer... Né... Tipo... Na hora que eu estiver... Deformando... O fogo... Tipo... Balançar... Né... Talvez eu tenha que fazer um... Um... Um corte assim... Mas tudo disto... É mais simples... Do que... Do que a simulação... No final do dia... Né... Ou seja... Tudo isso aqui... É mais rápido... E mais eficiente... Se eu quiser fazer... Por exemplo... Um follow da chama... Né... Ou balançando... Tudo isso aqui... É mais simples... Do que... Tratar com... Com a simulação... Né... Então... Eu vou encerrar agora... De verdade... Esse vídeo... Tchau... Tchau...